Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o Belgas TV, galera se liga aqui, meia noite em ponto agora, exatamente meia noite, meia noite, já tá vindo, caçadores, nados, novo passe, vamos ver qual que vai ser essa fita aí que eu não vi nada desse passe, é, o tomzão tinha aberto antes sem querer o bagulho, vamos ver o tudozinho que eu não vi ainda, que eu tinha fechado, dinossauro, eita dinossauro mecânico, eita granadinha, aqui tá domador, é domador, tá descarregando o paint, tá descarregando o paint, tá descarregando o paint, tá descarregando tudo, ô louco, ô louco, ó a crossinha, passe aí dos bandidos, nossa, os caras da selva, vamos ver, já quero tudo, já quero tudo, primeiro já vou comprar, depois nós pega e vê, tá ligado, é, com nós é como, você acha que nós vai ficar completando missãozinha de passe, então, nós vai ficar completando missãozinha de passe, mas na hora aqui, ó, 5.250, porque eu já comprei a pré-venda também, é, papum, 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 já vem aqui, ó, papum, moleque, ele tá demorando, foi, 175, beleza, não precisa comprar mais 175 não, então, pode ficar tranquilo, nem tem diamante pra comprar também, ó, vamos começar a venda aqui, ó, tem essa mochilinha aqui, eita, nossa, 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 belga, chave, dursão, beleza, não vou ficar coletando não, ó, tem esse aqui, ó, camufladinho, chave também, chave de queda, toda vez tem também a pedra de evolução, normal, você gastar uns de uma depois lá pra pegar os projetos, aí, ó, tem essa aqui, ó, ah, moleque, essa aí, é uma bosta, é, não gostei muito não, mas já teve melhores, comida de pet, ó, vamos ver qual que é a dancinha, eita, eita, essa lança do hip, mano, hip hop, então, é um hip hop, parece capoeira, não sei, velho, louco, hein, louco, capoeira, isso aqui, ó, louco, hein, não sei se é uma capoeira, só sei que o bagulho é louco, quando eu vi os babos de capoeira na escola, era assim que era, um dos melhores, um dos melhores, ó, chave também, chave de quebra, hein, chave de queda, beleza, a W, nossa, skinzinha da W, nunca vi uma skinzinha da W, podia ser melhor, já teve da W, assim, porque eu tenho uma da W, eu tenho uma também, verdade, agora, tem a W, ó, bagulhinho aqui pra colocar no bagulho, da mulherzinha, ó, sempre, aquele decotão, pá, é o pior que toda, passa e tem uma dessa daqui, só muda a cor, sempre, sempre, aí tem aqui do, ó, tigreza, tigrão aqui, monstro, tigrão, ó, deixei de mim, até, ó, louco, essa aí tá, ó, essa aí, essas camuflagens de arma eu achei show, mano, gostei, essa aí tá louca, essa aí tá louca, e eu tenho aqui, ó, de graça, do Pasque, pode par, tem mais aqui, ó, skateinho, ah, da folha, né, acho que gostei mais da peninha, velho, não sei, vamos ver o que mais aqui, ó, a feminina, a masculina é mais louca, a masculina é mais louca, a feminina não curte tanto assim, não, é, eu achei legalzinho, mas não sei, tô na dúvida que eu gostei ainda mais, beleza, vamos ver o que mais, ó, a caixinha de loot, ó, da zebra, da zebra, achei da hora essa daqui também, cê é louco, e tem o que mais, acho que acabou, já, e a mochilinha primeiro aqui, ó, é isso aí, rapaziada, vamos lá, mano, se você é novo, se inscreve no canal, a gente pôs a feifaria todo dia, sempre um bagulho muito top, deixa o like também, mano, que a gente gastou muito diamante aí pra zeirar pra vocês em primeira mão, e agora bora matar todo mundo, seguinte, rapaziada, bora brotar aqui na Bimazaki, já dá pra ver o skateinho, esse aqui que foi o que eu achei mais top, né, Tão, cê tá ligado, é, na folhinha, ó, dá até uns estralos, mano, estalinho aí, pá, aparecendo novo, tá ligado, só nos fogos de artifício, cê é louco, parceiro, já tá caindo uns caras aí, ó, o desenho é da hora até, deixa eu ver, ó, vamos ver, vamos ver, tem dois pilantras, dois bandidos, isso aí é o domador de pantera, cê tá ligado, né, dá pra trolar a gente com essa skin aqui, Tão, olha como que é, é tipo uma moita, velho, é uma moita? Ah, cabeça, se você entra numa moita, os caras nem percebem, ó, já não sei, né, já não sei, né, 0,1, vai ter que ser da dorzinha de mão mesmo, pode pá, pode pá, lança, lança, ó, a mochilinha, ó, já tá mochilinha de bandido, lança aquele de bandido, né, meu, lança aquele coletão 3, lança aquele coletão nível 3 também, toma uma, toma, uma, toma, vai, vai, toma duas, vai, dá, vai, finaliza na muqueta Ah, finalizando a muqueta, vai ficar correndo, nossa, a melhor token, hein, esse aí foi o melhor token que já veio, eu só não vou reclamar, tanto que o coletivo tava na casa, mas, esse token já tava na bosta, né, velho, vai, só lança boa agora, douzinha, vai, faminhas, douzinha de irmão, VSS, esse é um kitzão panchinha, não é uma bosta, não, esse kitzinho tá meio, tá meio, tá meio merda, vamos ser sinceros, que todo mundo sabe que a fama sem coronha não dá, velho, não tem condição, desvia tudo, ó, porque quarentinha já faz aí, já começou a boa, já começou a boa, a casinha não vai pegar, não? Não, eu prefiro a família, eu sou mais a casinha dos, mas depende do momento também, né, Tãozão, depende do momento, depende da, ó, mano, é uma moita mesmo, tem cara aqui, ó, isso vai, descarregando o pente, descarregando, libera, libera no dog pilantra, o cara não parou de correr, tava com a corrida automática ativa, tava na maratona, passa, tava na corrida automática ativa, foi dar um cagão, VSS, tá osso, ó, eu vi que tinha cara aqui dentro aqui também, Tãozão, foi dar um cagão, vai que o cara foi mesmo, vai que o cara deixou na corridinha, né, vai que ele foi responder o contatinho, Zapp, tá ligado, aí quando voltar ya volta no log, ó, é, isso aí que as mulher faz, aí tá, tem um bug du capa, Buh, bug du capa, mais um, mais um, no buguinho, no buguinho, e andou, 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 choreography, ó, descarrega o pente, descarrega em 24, mas vai, acabou mais uma, vai, toma Toma bala, vai toma bala Não se tapa na minha cara pra ver que você pare de coçar Fiz a barba, mano, tem que parar de coçar Não se tapa na cara e para de coçar, entendeu? Você que funciona, tá coçando a tua? Não, a minha tá de boa Tá de boa? Então tudo bem A minha tá bem de boa, Tomzão, bem de boa Então tudo bem, senão já fazia boa Eita! Você vai tomar o bug do capa, Tom Pilantra Cadê o bug do capa? Cadê o bug do capa? Cadê o bug do que isso, Tom? Tomou isso, eu tomo normal, então Tá agachando aí? Tá cuspindo em mim ainda? É, tô tô cuspindo nada não, tá doidão? Ué, você acha que eu sou o que? Ah, tá cuspindo nada não, tio Cê é louco, mano, cê é louco Tá tirando com a minha cara Aí, ó, ritual do panelão agora Quem que tá cuspindo em vocês? Cuspindo nada não Tá querendo me pagar de babão à toa aqui? Tá querendo me pagar de babão à toa? Vou fazer um ritual do panelão bem caprichadinho pra você, parceiro E não é cuspindo, é cuspindo É, tá achando que tá querendo me falar que eu sou um babão? Beleza Bem, 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 bem Melhor você ficar bem quietinho, então Você vai ficar bem quietinho? Sim Então tá bom, então tá bom Quem tava cuspindo? Cuspindo Quem que tava? Cuspindo Você cuspiu em mim, né? Aham, então tá bom Aqui o bagulho é louco, Tãozão Aqui o bagulho é louco Caraca Nossa, velho Tá quase sem reflexo já depois dessa daí, mano Aqui nós vamos lá e dá uma pancada violenta Que bom que o bagulho é tão natural esse bug do Kappa pra mim Não tem tanta dificuldade assim, Tãozão Olha o pilantra aqui, ó Mais um, mais um, mais um Eita Tá descarregando o pente, hein? Tá descarregando tudo Mano, se o cara estivesse morrendo, não tá nem Tá descarregando tudo Tá descarregando tudo A gente terminou de falar, Tãozão Tá, 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 tá Vai, Tãozão do plactodum, mano Vai, vai, faz a boa aí Cadê, cadê? Vou vir aqui de ladinho É, de ladinho pra tirar aí da zona dele, aí, ó Aí, aí, ó Vai, vem me descarregar o pente Achou que ia comer cugumelinho, né, parça? No tampão No tampão No tampão No tampão do arvorezão Que arvorezão? Era que ele tava na árvore, né? É, tava na árvore Só na festa da árvore, né, Tão? Só na festinha, mano Tãozão é fã da festa da árvore Tãozão adora uma festa na árvore Que festa na árvore, meu? Por quê? Tãozão adora, né? É, Tãozão adora uma festa na árvore, né, meu? Tãozão, passador de trote, só festa da árvore Tem cara aí? Tem cara aqui nesse celeiro, eu acho Eita, tá tomando Só que eu não quero entrar aqui pra agastar meu colete É, gasta não Eita Ó, ó Vai descarrega o pente nele, descarrega o pente nele Aí, já acabou É, que isso Quer voar? Quer ir voando, então? Nossa, tem cara mentindo aqui, ó Eita, esse aí não precisou de bug do capa, não Já era, já era Encaixo, ó, esse aqui vai tomar duas ganadinhas, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, taca, vai, taca Um, dois Vai, taca, vai, taca Agora vai Estourou? Estourou? Não matou, não matou Ê, malandro Vai ter que ser na bala Ê, malandro Ê, malandro Tá aí, tá aí, tá aí Vai, vai, vai Isso, afasta Afastou Descarregou o pente Afastou, descarregou o pente Opa Dozinha, tá vindo outro? Tem cara, o cara parou de carro aqui, velho Ô, louco Quero pegar a 0,6 Quero pegar a 0,6 Quero pegar a 0,6, mas vou te pegar antes, parça Vai, faz a boa Deixa eu vir aqui, ó É, o capa dele tá estouradão, né? Tá estouradão? É doidão, né? Eu não pegaria esse capa, não Cadê o pilantra, velho? Hum, hum O pilantra do carro deve tá aqui na família, meu Manda, manda boa Manda boa Deve tá aqui no celeirinho Só que eu não comi uma suprimida de ciclo Manda boa Eu achei que isso aí tava Não sei o que aconteceu com esse cara aí Isso aí trombou muito de perto Nem viu o que tava acontecendo Só tomou Virar com o cartaco sem bagulho Dá pra ver o capinha dele Ainda bem, mano Que você não deu o capa nele Porque aí o capa fica intacto Porque senão o capa ia tá na metade já Ah, ainda deixou... Não, Latão Ele era o entregador do carro, ó Ah, deixou o transporte pra nós Deixou o esportivinho pra família Ah, entendi A gente vai entregar só, né? Então se você fizer a compra aí do teu áudio, né? Aí já vem entregar Aí vai fazer o áudio na rua Faz vrum vrum, né? Aí, ó, ó Tropicano, Tropicano Eita, quer se defender? Tá na defesa, tá na defesa Eita, opa Parceiro? Quer uma lagada? Eu pensei que não tinha matado Mas matou já, velho Que que é isso, mano? Se não tivesse esse capa Já era pra ti Isso é louco Pior que falta pouco, hein, Latão Seu momento 7 barra 13 Ah, tá Vê de bosta É mais um, é mais um, né? Guariteira? Ó, Tão Para com esse bagulho Já tá chato esse capa, mano Ah, Guzão Tá ligado, né, Tão? É uma satisfação Para com esse bagulho, mano Bagulho chato, Tão Só fica de capa Ué, mas não é bom fazer isso? Não, velho Não sei, né? Eu odeio tomar Eu odeio tomar esse burro de capa Quando os cara tomam É só não ficar de pé, velho Se não ficar de pé, não toma Sim, fica de pé, já toma Ó, mas aí se ficar agachado Vai fazer o sobe-capa manual, então É, porque o bagulho já vai no queixo, assim Então não tem saída Deve sair, né, velho Não tem escapatória A saída não fica muito em parada, né, mano? A escapatória é... Não sei qual que é a escapatória, velho A escapatória não tem, né? Nossa Mas aí fica de golpe igual também Cada um pode fazer a sua boa É, o cara vem querer furar meu carro, mano O cara acabou de entregar o carro pra mim Aí o cara quer ficar furando Aí ele pediu pra tomar Então você já pede pra tomar uma na cabeça Que aqui é poucas ideias Ó, os cara brigando aqui, ó Eita, é treta de gado, vai É treta de gado Ó, matou Matou o teu amiguinho Matou ela Seio de dano, vi Sete de dano, vi Nossa, nove de dano, vi Nossa, dezoito de dano, vi Tá bom, eu tô ouvindo o dano que eu tô dando, velho Vai, 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 vai Só não toma um capa Só não toma um capa Não, de ladinho não toma, assim De ladinho Vem aqui, ó, larga aqui na cerquinha Tem quarentinha Vai, vai Pula bem, vai Pula bem, pula bem, vai Que ignorância, ó O cara de doze, velho, não é possível O cara não deu nenhum tiro, mano Que ignorância Tãozinho encosta, Tãozinho encosta agora Agora esse aí merece que descarrega o pente Eita, só o bugzinho do capa Calma, não deu pra encostar É o capa, belga Vai, vai, vai É o capa, belga Mano, você vai tomar, velho Isso, vai Vai, vai Agora, é agora, é agora Calma aí, ó Eita, não foi, não foi Tá machucadão, mano Vai, vai, vai Calma, descarrega o pente Vai, vai, aparece Bugzinho, bugzinho Aparece Bugzinho, bugzinho Aparece que eu tô no aberto Bugzinho, bugzinho Pugzinho Não, você não tava xingando o bug Não, você não diz nem é uma bota